Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você que agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você que agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eita, minha gente Olha, eu fico boba Como é que podem? Cada vez mais vai melhorando a voz, né? Ô, Jesus, que coisa mais linda Obrigada, viu, por você estar aqui Eu te agradeço Vamos conversar um pouquinho, né? Porque eu sei que você tá com muita coisa aí Os projetos novos Conta um pouquinho aí O que é que você tem pra este final de ano Já tem alguma coisa em vista pro ano que vem Você já sabe que você agora é além de cantora Influenciadora digital Conta aí esses babados pra gente e vai, Clarinha Então, tô muito feliz, né? Quero agradecer primeiramente o convite A você de estar aqui mais uma vez no programa Já ia fazer um ano, né? Que eu não vim aparecer por aqui Mas apareci agora É verdade, viu? Né? Um bom tempo Puxa a orelha aqui de Clarinha Do pai também que tá ali, ó Sempre acompanhando E a mãe tá em casa Tá em casa Com bebêzinha Com bebê É, tem que tá, né? Tem que alguém cuidar do bebê, viu? Isso mesmo E aí, estou fazendo muitas coisas ultimamente É... Cantando, né? Teve o dia das crianças e tal Fiz várias apresentações É... Essa semana passada também Na quinta-feira Eu recebi um prêmio literário Que foi muito legal, assim Fiquei muito feliz Foi uma das homenageadas E sobre coisas novas que vem por aí Temos uma música nova Que já tá no processo de produção Tá quase pronta Pra poder lançar Você tem... É... Compõe também? Ou tem alguém que compõe pra você? Tem alguém que compõe pra mim Eu já tentei até Já tentou Mas não deu muito certo Aí a gente esquece A gente fica só cantando Mas tá tudo certo Mas não anota não no papel, assim A letra da música Tipo assim Eu vou tentar Vou fazer uma música aqui Aí vai anotando tudo direito Não, eu já tentei fazer isso Mas não deu muito certo Porque eu não tenho muitas estratégias É... Compositora, entendeu? Então, tipo... A gente tem estratégia, é? Eu acredito que sim, né? Porque tem um negócio lá Que tem que ficar certinho Pra rimar ou alguma coisa assim Enfim, não tenho talento para isso Especificamente Clarinha, rapaz Muito tempo que tu canta, né? Sim Tá uns 10 anos já? Não, 10 não Faz menos Eu comecei a cantar Eu acho que com os 9 anos Profissionalmente Foi, né? Profissionalmente Mas já cantar um pouquinho, né? Já Em casa Em casa E aí, como é que tá A sua vida de influenciadora? Vejo que você também tá aí Na internet, né? Arrasando também Fazendo muitos trabalhos Isso mesmo Fiz muitos trabalhos ultimamente, né? Agora eu tô dando uma de repórter De vez em quando Então aí Tô fazendo algumas reportagens E tudo mais Mais recentemente Eu também Sai um trabalho que eu fiz Que é o Alecrim Que é um programa Voltado pra universo infantil Sim E é muito interessante São 5 episódios Cada um fala de um tema diferente E aí é estilo Castelo Rá-Tim-Bum Sabe? Que a gente assistia Durante a infância e tal Então, tipo assim É muito bacana E eu tenho certeza Que as crianças vão adorar Tá lá no meu perfil Vou deixar o Instagram aqui pra vocês Pra vocês poderem correr lá E acompanhar os papais e mamães Pra colocar pras crianças assistirem É muito legal Aponto, Clarinha diz Aponto, Clarinha diz Tá aí, viu? Agora me diz uma coisa Você tá fazendo muitos shows Assim, de vez em quando? Você faz alguns shows? Com certeza Principalmente agora No dia da criança, né? Fez bastante, né? Eu fiz dois shows, certo? Tipo assim, só meus Com a proposta infantil e tudo mais Mas fiz participação Em outros eventos também infantis Sim, sim, sim E aí foi muito divertido Muito legal E esse período das crianças É o mais cheio, assim, pra mim Onde a agenda tá bem apertada Mas a gente consegue fazer várias coisas Pra mim é muito legal Me diga assim O teu ritmo Qual é a tua pegada mais? Uma pegada mais tranquila Uma pegada mais animada Qual o teu estilo, assim, musical mesmo, Clarinha? Então Ou você canta de tudo? Eu canto de todos os estilos musicais Eu saio misturando tudo E pum, e dá certo Dá certo Mas aí eu tenho duas músicas lançadas, né? Que é Só Vem, Melancia Sem Colher Que são mais calminhas e tal Uma é um sertanejozinho Outra é mais um MPB Mas essa música que eu vou lançar Eu já vou dar um spoiler aqui Ela tem uma proposta bem diferente Certo Que reúne também estilos de artistas Que eu escuto muito Sim E aí a gente separou e tal E brincou um pouquinho com esses estilos musicais Então a música tá bem divertida Tenho certeza que a galera vai amar E aproveita já pra seguir no Instagram Pra poder conferir os detalhes Menina, onde foi aí, hein? Conta pra gente esse lugar Pronto Esse aqui foi justamente no dia Que eu gravei minha música Foi mesmo? No estúdio de Padim, né? Tô em Dugado Acho que você conhece Aham Vou aproveitar pra mandar um beijo Ah, pai, que legal Adorei Adorei Aquela lareira é de verdade mesmo? É só... Não, é ilustrativa É, ilustrativa Parece, né, gente? De verdade Pois é Qual é a música que não pode faltar no seu show, Clarinha? Uma música que tem que cantar todas as vezes Essa música que não pode faltar Tem que tá lá no roteiro Tem duas músicas, assim, que são queridinhas minhas, né? Sim Que eu canto em todo canto Inclusive vou cantar aqui já já pra vocês No show de Dia das Crianças É o Unidunité, né? Sim, sim Porque faz parte da infância de muita gente Então não pode faltar Até hoje cantam os carnavais da vida, né? As músicas, né? Que remédio ao seu futebol Pegam as músicas também E fazem outras músicas baseadas nelas Então é muito massa E tem também no dia em que sai de casa Que foi uma música que marcou a minha trajetória Então eu canto em todo canto que eu vou É uma das músicas que eu gosto Gente, dá vontade de chorar essa música Né? Manhã chora horror Mas é tão linda, né, gente? Quando eu canto essa música Eu lembro logo do filme Aí começa logo a dar vontade de chorar Aconteceram aquelas coisas, né? É Aí você já fica meio triste Mas é uma música muito linda mesmo Muito linda Muito linda Vamos cantar, então? Vamos embora Vamos embora, vai Calma, deixa eu respirar um pouco Ai Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Enquanto cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Cê não gosta de mim Pra esse erro gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra esse erro gostoso Tu Assim, eu sei um trechinho da música Aí eu paro, aí eu não sei mais Eu esqueço É sobre isso É sobre isso, né Clarinha? Mas olha gente, deixa eu só dar um recadinho aqui Antes de continuar aqui com a Clarinha Você que tem